Ele tá vindo aí, ele que é cria da comunidade Diretamente da penha para o mundo O bravo do bravo MC Xererete E eu morro da penha Faz barulho nessa porra, tá ligado? Eu quero que levanta a mão A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Tá ligado? Então vem assim, ó Se liga no meu papo Eu bando sem resenha MC Xererete Pro morro da penha Desce até o chão Desce até o chão E a mulher que não subiu Não tem disposição, não tem direção porra É isso Pra dar uma pena de verdade Então vem comigo assim, ó